Há 10 mil anos atrás, um sábio roqueiro baiano já dizia Já tinha a solução para os problemas do povo brasileiro Muito bom humor pra começar, que a barra tá pesadíssima Dizia mais ou menos assim A solução pro nosso povo é Vodã Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só me pegar a solução Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar pro primeiro Que esse módulo dá pra alugar Vai, vai Os fringes geram, eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico e tem vista pro mar A Amazônia é o Jardim do Quintal E o dólar deles paga o nosso lindão Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar pro primeiro Esse móvel dá pra alugar A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só me pegar a solução Vamos embora, dá lugar pro primeiro Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar pro segundo Que esse móvel dá pra alugar Que esse móvel dá pra alugar Que esse móvel dá pra alugar Aleluia É o Jardim do Quintal Que esse móvel dá pra alugar Aleluia! Ele já pegou! Absolutamente!